É isso aí, pessoal. Estamos começando o quinto episódio do Jogando para a Platéia, né, Ferrari? É isso aí, gente. Hoje a gente vai aprender a ficar ricos em dólar. Não é isso, Carlos? Ele está aqui para nos ensinar a fazer isso hoje. É, esse é o motivo de estar aqui, tentar passar um pouco da nossa experiência e fazer esse movimento para começar a faturar em dólar, né? Hoje em dia não sabe mais o que faz também, né? Porque taxa de juros está zero praticamente em todo lugar do mundo. E aí não tem mais como botar praticamente renda fixa. Fica tudo tentando descobrir maneiras de investir em ação e coisa parecida, né? Exato. Renda fixa hoje, acho que com as taxas que estão aí no mercado internacional e agora aqui no Brasil, não é viável. Então tem que diversificar, vai ter que buscar um pouquinho mais de risco, mas com risco controlado, vamos dizer assim. Ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer também, né? Porque essa crise é a nível mundial, a gente não sabe. Tem Covid, tem um monte de rolo. Sim. A gente também fica meio apavorado, né? As ações deram uma queda um tempo atrás, mas recuperaram um pouco. O mercado está muito volato, né? É, pois é. Uma tweetada do Trump aqui, do Bolsonaro ali. A China fala alguma coisa e o mercado, o seu mercado, ele vai flutuando aí. A estratégia que a gente busca usar é de longo prazo. Então a estratégia, ela busca ficar fora desse, não ficar tão vulnerável a essa volatilidade. Ela vai ocorrer, mas olhando no longo prazo, a estratégia que a gente busca montar é que no final o resultado vai chegar. E como é que atrasse nessa área? Pois é, isso. Eu queria começar exatamente por aí, né? Conhecer um pouquinho. É, como é que é que é economia, alguma coisa assim? Não, estou formado em administração. Administração? Pós-graduação em marketing, mas o mercado financeiro sempre me atraiu, né? A minha carreira profissional também foi num segmento de equipamentos pesados, em dealers americanos, de fabricantes americanos. Então, sempre envolvido um pouco com o mercado internacional, não pelo mercado financeiro, mas pelas marcas que a gente representava nesse segmento. E, então, o mercado de bolsa, eu já venho acompanhando no Brasil já isso há mais tempo, desde 2000, 2004, por aí. Eu comecei já a investir em ações em empresas brasileiras e, em 2016, mais ou menos por aí, eu comecei a olhar para o mercado internacional, vendo que seria importante ter essa diversificação, sair desse ambiente só de empresas brasileiras e ir adiando para empresas que têm um histórico e perfis diferentes das empresas locais aqui. Então, lá a gente é fácil encontrar empresas centenárias, pagadoras de dividendos já há 20, 30, 40, até 50 anos. A americana tem uma história de empresas que vivem, que é gerando dividendos de forma bem regular, né? Para sobrecarrecer a renda. Sim. A gente não tem muita tradução aqui para isso, eu acho, né? Não, o mercado acionário brasileiro é muito pequeno perto do mercado acionário americano. Nós estamos hoje, na Bovespa, por volta de 300 empresas. Só a Nasdaq e a INSEE, a Bolsa de Nova Iorque, estamos falando de mais de 5 mil empresas. Então, a opção é muito maior. E lá tem empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos. Então, é muito diferente do nosso... É a nossa experiência, né? A nossa história. A nossa história aqui de Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores americana é bem antiga, né? É bem antiga, mas eu não consigo precisar aqui a data. Eu não tenho essa informação aqui de bater pronto. E aqui no Brasil, na verdade, a gente tem pouquíssimo essa cultura de longo prazo, de investir, de pensar no futuro. E, na verdade, as grandes riquezas, a independência financeira, ela é conquistada com esse raciocínio mais de você planejar e não ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Claro que isso se deve à estabilidade do nosso país, a todas as coisas que a gente vive, né? A necessidade de que as coisas aconteçam rápido. Eu ainda sinto que é distante das pessoas, né? E eu falo até por mim mesmo, a clareza sobre o quão fácil ou o quão difícil é você começar a construir uma renda em dólar ou investir fora. Isso está muito longe? É muito difícil fazer isso? Não, eu acho que não é difícil, mas é cultural mesmo. É porque, pegando o exemplo do dia a dia, hoje você consome várias coisas importadas. Então, aqui na mesa deve ter várias coisas que são importadas. Hoje é normal as pessoas querem fazer um curso lá fora, um NBA, um curso de línguas. Então, a gente consome. E por que não com o teu dinheiro você fazer a mesma coisa? Então, você não tem mais medo de comprar alguma coisa importada, você não tem mais medo de viajar, as pessoas querem viajar, querem fazer um curso. E por que não investir fora também? Então, eu acho que é muito cultural. Agora, fazer a renda em dólar, aí também envolve algumas estratégias, né? Tem que consultar que vai haver algum investimento para você começar a montar isso. Mas é possível. Então, se a pessoa olhar, der foco, não é tão difícil quanto era no passado. Então, hoje você consegue abrir uma empresa nos Estados Unidos estando no Brasil. Sim. Então, você consegue fazer vendas a partir do Brasil, mas de uma empresa americana. Então, os negócios online favoreceram muito isso. Sim. E a quem quer fazer um investimento mais substancial e estar presente lá, aí existem questões migratórias de visto que são, vamos dizer, um complicador para depender do investimento que você vai fazer. mas hoje você criar um infoproduto ou mesmo ter um produto físico vendendo nos Estados Unidos a partir da Amazon ou de uma plataforma própria, não é difícil. Então, eu vejo isso como uma oportunidade que está disponível, que a Pride One até acessora nisso aí, numa implementação de uma estratégia dessa, que as pessoas, muitas vezes, por algum receio ou culturalmente, não fazem. Eu vejo bons produtos aqui no mercado nacional que poderiam ter uma boa entrada, ainda mais com o dólar, o câmbio desvalorizado do jeito que está. Então, virou barato qualquer coisa no Brasil, pensando na valorização da moeda. Então, exportar hoje é um bom negócio. O mercado americano, se for um bom produto, com um rótulo preparado, um site bem montado, com um jeito que o americano navega, tem algumas características que é importante a gente sempre lembrar do investidor quando está pensando em montar essa estratégia, que não é o que ele faz aqui, ele vai replicar lá. Tem que pensar... São mercados totalmente diferentes. Exatamente. São parecidos, mas têm as suas características. Então, isso aí, eu acho que é muito cultural das pessoas darem o primeiro passo. Falar dois enfoques, na realidade. Tem um lado, vamos dizer assim, empreender e tentar pensar no empreendimento fazendo isso lá de fora. E tem o lado do investimento. Você chegar aí a adquirir ações e simplesmente fazer investimentos no mercado financeiro americano. Sim, são duas estratégias que a pessoa pode fazer. Nós começamos com... investindo. Então, eu construí uma empresa em 2018 nos Estados Unidos, abri uma conta numa corretora de primeira linha no mercado americano. E aí, começamos a fazer aportes em empresas muito conhecidas até. Coca-Cola, 3M, Johnson. Sim. Alguns fundos imobiliários que não são tão conhecidos aqui do público nacional, brasileiro. E aí, isso já... A partir da primeira compra, a cada quatro meses, a maioria das empresas pagam dividendos. Então, aí já começou a ter uma renda. E a renda é proporcional ao investimento que você faz. Então, isso não tem como fugir. Mas se tivesse que fazer uma empresa para poder fazer o processo de investimento? Não, não. Aí foi uma estratégia porque nós temos um outro olhar para os Estados Unidos. Eu poderia fazer isso e abrir uma conta numa corretora como pessoa física. Então, isso é possível. Mas como nós temos uma estratégia diferente para os Estados Unidos... Tem vantagem pelo fato de ser empresa? Algumas vantagens. Principalmente na questão de herança. O imposto de soberança nos Estados Unidos é muito caro. Então, pode chegar a 40%, até dependendo do Estado. Então, foi uma estratégia mais de negócio. Então, aqui no Brasil, nós temos a Pride de uma consultoria e lá construímos a Pride de uma consultoria. Então, ela tem esse investimento em Bolsa, mas nós estamos também com algumas... Para conseguir levar outros serviços para os nossos clientes brasileiros, com a empresa americana, a gente consegue fazer alguns acordos e parceiros lá nos Estados Unidos para oferecer outros serviços para cá, para o mercado brasileiro. Então, lá nós temos acordos com empresas de remessa, que é a Pride do ano. Aqui no Brasil, é uma correspondente cambial, registrada no Banco Central, vinculada a bancos e corretoras. E lá nós temos acordos comerciais de prestação de serviços nesse de consultoria, de implementação de negócios, a pessoa que quer empreender no local. e também somos agentes credenciados em uma empresa de remessa. Então, você consegue trazer dinheiro no corredor Estados Unidos-Brasil de uma maneira mais simples que você fosse fazer operar o câmbio pelo Brasil. Então, são algumas vantagens que por isso a gente montamos a empresa lá. Afinal de contas, você está chegando dividendo exatamente para isso, para chegar e consumir essa renda que está sendo gerada. Sim, em algum momento se você quiser trazer o dinheiro. Mas assim, para chegar e sobreviver e coisas assim, se você chegar e, digamos, ter uma estratégia de se aposentar dessa maneira. Você vai ter que chegar e trazer o dinheiro para cá para poder consumir. Para viver desse dinheiro. Sim, exatamente. Então, vai chegar o momento. O importante é que tem o tempo de você fazer a poupança. Os aportes. Então, você mandar dinheiro. Nessa estratégia, você tem que enviar. Então, você vai ter que usar um banco ou uma corretora ou um correspondente cambial como nós. E aí, lá na frente, vai ter o momento de você dizer, não, agora já estou com uma poupança e eu quero trazer esse dinheiro para o Brasil de forma regular para que vai ser a minha renda. Então, é isso aí. Nós temos tudo isso montado para assessorar desde o momento que a pessoa quer mandar e aonde fazer esses investimentos. Nós não damos recomendação, nós damos educação financeira. Então, a gente explica como é e a pessoa vai poder fazer as escolhas dela. E aí, usar os nossos serviços de câmbio estão à disposição também do investidor. E você comentou que a gente está acostumado a consumir muita coisa importada, e isso vem aumentando cada vez mais nos últimos anos. Aliás, eu diria que dessa mesa as únicas coisas brasileiras aqui somos nós quatro, vende em Brasil e o Guaraná Antártica. A garrafinha não é só o líquido. É o vidro, a água. Pois é, a água, a água também. Mas, enfim, a gente tem essa cultura de consumir. A gente está sempre olhando para o mercado americano, principalmente, o que está tendo de lançamento em produtos, sei lá, Apple da vida, as grandes marcas de moda. E não tem esse raciocínio invertido, de como é que eu faço para participar disso e obter uma renda a partir desse canal. Eu acho que o brasileiro, vamos dizer assim, toda a economia, toda a estrutura do Brasil tentou fazer, ser autosuficiente. Parece que a gente não precisa de mais nada fora do país. a gente como pessoa física parece que a gente não participa da economia mundial. A gente já não participa mesmo. O Brasil como coisa a participação do PIB do comércio mundial e coisa parecida é realmente pequena. Mas acho que esse maior impacto é por conta do idioma. Eu vejo muito isso como barreira. Não é só isso, cara. Acho que não existe essa cultura das pessoas terem essa... Você pega qualquer outro país e se você fala inglês. É que o nosso país é muito grande. Acho que o Israel, por exemplo, é um caso de que eles não fazem nenhum negócio que não seja a nível global. Não faz sentido fazer. É muito pequeno para eles. Essa visão é importante. Como o Brasil é um mercado muito grande então tem muita oportunidade. A pessoa abre um negócio aqui no sul e a região sul já é muito rica. Sudeste é a mais rica do Brasil. E ainda tem o Nordeste todo para explorar. Então, muitas vezes, ele olha aquele market share todo disponível para ele e esquece do mercado global. Que é muito maior que o brasileiro. Tudo bem que o Brasil é grande. É grande. Mas aí, essa estratégia de diversificar, trabalhar com questão de câmbio, estar nos Estados Unidos, eu vejo, eu falo para os meus clientes que o Miami é um hub para o mundo. Então, se ele estiver na Flórida, hoje é uma viagem de 10 horas de voo, rapidamente está lá, voos diários, e tu, em vez de investir, expandir, por exemplo, o cara está aqui no sul, em vez de expandir para o Nordeste, cara, o que não expande para abrir mercado nos Estados Unidos? Tu vai estar diversificando o teu mercado. Então, a gente fica, não fica tão suscetível a uma crise como a gente viveu aqui nos últimos, estamos vivendo nos últimos 16 anos aí, que o PIB vai, o PIB não vai, o PIB vai, o PIB não vai. Não que lá não tenha problemas, lá tem, e bastante também, só que tu está diversificando. É que sofrer em dólar é um pouco mais fácil. Tem um troço engraçado, de passagem de avião para Fortaleza, não deve ser muito diferente de ir para Miami. O preço, você pode saber? Sim, o preço também, muitas vezes, é mais rápido, Fortaleza, tu não conta. Vai a São Paulo, vai para em Minas Gerais e conseguir voos direto, amanhã tem voo direto de São Paulo. Em breve deve ter daqui de Floripa também. Sim, acredito que sim. Então, eu acho que é uma estratégia que o empresário deveria dar atenção. Tem mais internacional, falar mais inglês. Esse é o meu ponto, acho que o idioma é uma grande barreira, porque não existe essa cultura. Você vai em qualquer país, europeu, por exemplo, todo mundo fala o idioma daquele país, seja alemão, francês, italiano e inglês. Qualquer pessoa fala inglês. E no Brasil não é assim. No Brasil, as pessoas não têm essa cultura. Tem aquela porta de entrada que é Portugal para entrar na Europa também. Sim, é uma... Só que vai estar trabalhando num mercado muito mais limitado. Eu acho que é uma boa entrada pela barreira da língua. Isso facilita muito para as pessoas que têm essa dificuldade. mas eu digo, se você for ao mercado, fazer negócio no mercado americano, a Flórida, você vai ter todos os serviços em português. Nossa, a última vez que eu fui lá, a última vez que eu fui lá, eu não consegui usar inglês, cara. Eu não consegui usar, todo mundo falar português. quando eu vou na Flórida, eu gosto de sair daquele miolo Miami-Orlando e um pouco para alguns outros estados, até para poder praticar um pouco do idioma, porque senão é impossível. Porque os atendentes falam português, às vezes são brasileiros. Hoje, lá você tem empresas de contabilidade, abertura de empresas em português, tem empresas de marketing que falam português, tem bons advogados. Restaurante, tem um monte de restaurante com bandeira brasileira no restaurante. isso tem uma centena, principalmente em Miami e Orlando. Mas eu digo na parte de serviços para te constituir o teu negócio. Tem tudo em português. Então, a cultura de que não vou conseguir porque não falam, não precisa. Se você consegue construir, mover a sua empresa com todo o suporte da abertura até a logística da empresa, empresas de logística de brasileiros estão lá, conseguem, você faz tudo. Então, a partir dali da Flórida, mesmo sem falar inglês, você constitui a empresa e atinge todo o mercado americano. Um negócio que eu tenho muita curiosidade para conhecer, não sei se você sabe me dizer, provavelmente sim, são esses negócios de alguns brasileiros que abriram nos Estados Unidos essas empresas de redirecionamento de remessa. Então, tem um canal que eu acompanho há muito tempo a Realidade Americana do Cardinho Stroll, que ele teve uma empresa por muito tempo nesse ramo, depois mudou. Eu sei de outros até comunicadores aqui no Brasil que tem empresas disso nos Estados Unidos. Isso é um bom negócio? Como é que isso funcionou? Eu compro alguma coisa na Amazon, mando para esse cara e esse cara me redireciona para o Brasil? Como é que eles ganham dinheiro com isso? Sim, sim. Eu não sou expert nisso aí, mas pelo que eu acompanho, é mais ou menos como você falou. Então, você quer comprar alguma coisa nos Estados Unidos. Muitas vezes, essa loja não vende para brasileiros pela questão do cartão de crédito, o cartão tem que ser vinculado um endereço americano e tal. Eles não despacham para o Brasil também, é um problema. Ou até meter a faca, talvez, porque não é o negócio deles ficar despachando para o Brasil, então, de repente, eles cobram assim, uma fortuna. Ou nem fazem, né? Ou nem fazem. Tu não consegue dar segmento ali na compra na hora que tu vai ter que botar o teu CEP, teu zip code. Nem tem como botar. Não tem como colocar. Então, por dois motivos. Um, não despachar para o Brasil e o outro, talvez, se você nem consiga comprar com o teu cartão internacional. Então, essas pessoas atuam nesse mercado. Então, acaba fazendo esse serviço. Então, você compra, se o cartão foi aceito, você compra, manda para o endereço dele, lá ele reembala ou usa a mesma embalagem e despacha para o teu endereço no Brasil. Aí ele ganha uma comissão pelo serviço de administração e provavelmente tem um markup no frete também. É um troço engraçado, o sistema de pagamento americano é bem atrasado relativamente. Tipo, eles estão começando a usar chip no cartão só agora no negócio. A gente já está com pix. Eu me lembro da gente alugando o carro e tentando pagar combustível e não conseguia simplesmente que tu bota o cartão e ele só passa o cartão. Aí ele pede o zip code para ele checar o cartão. Aí ele chega assim, pô, qual o zip code que eu boto? E assim, o maquete tem que chegar e ir direto lá no cara do balcão e dizer assim, quer pagar antecipado e liberar a boca. Sim, sim. Que coisa, que assim tu acha engraçado? Pô, mas até no Brasil funciona melhor. Sim, sim. É cultural. Esse serviço é bastante demandado. Eu vejo bastante utilizando. Eu mesmo tive que usar recentemente para comprar uma peça. Usei um serviço também similar a isso. Depois a gente tem o segundo problema, que é se resolver com a alfândega aqui no Brasil. É com taxação de imposto e tudo, quando o negócio vem para cá. É, aí tem um limite, se não me engano, 500 dólares. Existe um limite para essas compras para não ser taxadas. Entendi. Esse negócio são 100 dólares. Daí eles verificam. E dentro dessas alternativas, não só de investimento, mas de pessoas que querem empreender nos Estados Unidos a partir do Brasil, o que você tem visto mais que o pessoal tem te procurado para iniciar de negócio ou para se movimentar lá no mercado? Infoprodutos. Tipo o que faz o Hotmart aqui, mas vende em inglês lá. É, faz um Shopify lá, muito usado, né? Essa plataforma do Shopify é muito usada lá. Então, eu constituí a empresa lá, usa um Shopify, linka ao Stripe, que seria o Cielo, assim, e bota para vender. E recebe em dólar. E recebe em dólar com a conta americana. Sim, exato. E na verdade, acaba vendendo para o mundo todo, não só para o mercado americano. Sim, eu vejo muita gente usando o serviço de dropshipping também, usando plataformas de dropshipping para fazer o seu site e aí consegue vender para mais países também. O dropshipping dentro do próprio Estados Unidos, o dropshipping é aquele sistema para quem está acompanhando que a pessoa, você vende um produto sem necessariamente ter o estoque dele e aí você atravessa do fornecedor direto para quem está comprando. Exatamente. Então, tem o site que faz a venda. a hora que alguém compra de você, sai um aviso para o fornecedor, sai uma venda naquele endereço para mandar, o próprio fabricante despacha para o endereço do comprador. Entendi. E tem pessoas que estão fazendo isso a partir aqui do Brasil, você consegue montar essa loja. Sim, sim. Entendi. Perfeito. Bem interessante. Na verdade, acho que a gente tem que caminhar para esse sentido. Eu estava verificando até acompanhando um pouco essa história do câmbio e o real está se desvalorizando cada vez mais. Eu lembro que em 2013 eu fui para visitei a Bolívia e um real valia 0,13 centavos de boliviano. E hoje, quer dizer, ao contrário, os 0,13 centavos do boliviano valiam o real. E aí, hoje, um boliviano vale 0,84 centavos. Então, está quase um para um, digamos assim. E isso é bastante assustador, porque você começa a ver como você perde poder de compra com a tua moeda em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Então, hoje, por exemplo, é praticamente impossível comprar um iPhone no Brasil. Tudo bem que o iPhone é um caso fora da curva, mas estou dando um exemplo, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se esse dia eu estava vendo um teclado mecânico que eu queria comprar de uma empresa que é de fora, é inviável. O teclado vai custar 700 reais se eu quiser comprar. Não tem nem lógica. Dados de setembro, acho que foi setembro que eu vi esses últimos dados, o real foi a moeda que se mais valorizou no ano, no mundo. Então, isso é significativo aqui para nós. Sentimos bastante isso aí no dia a dia de compras, como você falou agora. Então, ter uma estratégia para fugir disso, não precisa ser a principal estratégia, mas pode ter que ter um segundo plano, uma segunda renda para enfrentar isso aí. a gente tem vindo ao longo dos últimos 30 anos várias crises financeiras, políticas, e a gente fica num sobe e desce que é o país do futuro e eu via isso com 20 anos de idade. Sim. Hoje eu estou chegando nos 50 e ainda estou ouvindo que vai ser o país do futuro e a gente nunca chega no futuro. Então, a gente teve exemplos aí da Argentina que quebrou alguns anos atrás e agora está indo para quebrar de novo. então os Estados Unidos estão lá. Então, uma brincadeira que eu falo aqui é que se os Estados Unidos pegarem um resfriado, nós aqui estamos com pneumonia ou morrendo. Então, lá muitas vezes eles são o primeiro a entrar numa crise, mas são também o primeiro a sair de uma crise e muitas vezes saem mais fortes. Então, ter uma estratégia voltada para o mercado americano, para mim, qualquer empresário que está no jogo hoje deveria pensar nisso e quem está entrando no jogo já deve entrar no jogo pensando nisso. sim. O teu tempo na Pride One está mais voltado para a parte dos empresários que estão querendo fazer negócio ou está voltado mais para a parte das remessas de investimento lá fora? O nosso core business nasceu das remessas, mas a gente caminha muito lado a lado do empresário que faz comércio internacional. Então, o que é o nosso cliente, a maior parte da nossa carteira hoje de negócio é do cliente de comércio internacional. Então, o cliente tem recorrência, ou ele importa ou exporta. Então, ele precisa de insumos muitas vezes para a indústria dele e muitas vezes também alguns produzem aqui e mandam para fora. Então, de vários segmentos, plástico, medicamentos, pescados, agronegócios, indústria de tecnologia. Então, tem uma carteira bem diversificada de clientes, tanto de importação como exportação. Então, isso é o nosso core business. Em paralelo na estratégia que a gente montou lá, tendo a empresa nos Estados Unidos, com essas alianças com parceiros locais lá, a gente também está bem envolvido nisso aí, de buscar essas oportunidades para os empresários. Mas, respondendo a tua pergunta, o nosso core business ainda é o câmbio. Entendi. e a parte de investimentos, que você tem falado bastante aqui, só com a gente, inclusive, sobre a questão de chegar, de repente, botar, digamos, se organizar para botar mil reais todo mês para um conjunto de ações nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que você tem insistido aqui, tem falado com a gente, tudo. E tem muita gente fazendo isso? Sim, acho que está abrindo mais agora, principalmente também porque o Banco Central normatizou que as pessoas, a partir até do Brasil, conseguem fazer, via seu banco, investir em empresas internacionais, mas eu ainda vejo que ter a carteira lá é um diferencial. Então, isso é algo que eu acompanho diariamente, busco escrever artigos para... Deixa eu só entender, tipo, enquanto faz no Brasil, você é obrigado a comprar participação num fundo de investimento no Brasil que vai fazer investimento lá fora, é isso? mais ou menos isso, é algo que eu, como eu não estou lidando, não uso esse serviço, eu não conseguiria te responder precisamente, mas hoje você pode investir aqui, via teu banco, numa Apple, uma Tesla, só que você está indexando o dinheiro num papel internacional de uma empresa americana, mas eu vejo que o dinheiro ainda está no Brasil, não está lá, ele está no teu banco aqui, a custódia está... Ele tem a custódia, mas na hora que você vai realizar, você vai realizar em real, está indexado, mas não está lá a moeda. Eu tenho ainda muito disso aí, eu prefiro estar com o dinheiro numa corretora americana, na hora que eu for fazer o resgate, eu vou fazer com uma conta nos Estados Unidos, em dólar. É uma propriedade sua lá fora, não é uma propriedade tua aqui no Brasil, né? Exatamente, está lá fora, então eu não tenho... Aqui você está comprando na tua pessoa física vinculada a um banco brasileiro um papel americano. Na hora que você realizar, invariavelmente, você vai realizar em reais, né? Entendi. Estando lá, você realiza ele em dólar. Tá, mas explica melhor, então, essa estratégia de a gente botar mil reais todo mês no investimento. Isso é o efeito bola de neve, então você faz um aporte mensal, esse aporte mensal, ele vai ganhar os seus dividendos. Mas eu tenho que escolher, vou ter que escolher a ação, vou ter que fazer não sei o quê, e aí tem... O valor é relativamente pequeno, dá para comprar uma participação muito pequena do negócio? Como é que funciona? Pode. Então, hoje, tem ações aí que o papel dela está valendo 30 dólares e tem ações que valem 150. Então, você tem, por exemplo, a Grease, que é uma rede de farmácia americana, também que tem a rede Boots em Londres, ela está valendo 37 dólares. E ela está subvalorizada, é uma ótima opção de compra hoje. Sim. Então, você vai pegar aí uma Microsoft, eu acho que deve estar em torno de 200 dólares o papel dela. Então, tem as opções aí. Uma paga 5% ao ano de dividendos, a outra paga... Como pessoa física, estou obrigado a comprar uma ação inteira, é isso, não é? Dá para comprar fracionado também, mas eu não recomendo, acho que eu recomendo mais comprar a ação, porque o fracionado, o spread dele é muito alto. Sim, porque tem o intermediário para fazer isso, Sim. O que é o spread? É o preço do paga em relação à compra. Se você for comprar ela inteira, na hora de vender, você vende ela com um preço melhor. Se for comprar uma fração, na hora que você faz a venda, o spread, então, o que se paga, o desconto, que se dá por ela ser uma fração, é mais alto. Já viste aqueles hotéis que tinha aqueles negócios de timesharing, que você pegava o apartamento e você reparava, você tem dois meses, os outros dez meses, acho que dessa é a mesma linha, não é? Mais ou menos isso. Cada um vai pegar um pedaço. Só que tem um cara no meio do caminho ali que fica negociando esse rolo todo. Sim, exato. Aqui no Brasil também tem o mercado fracionado, acho que eu não recomendo. Mas vale comprar uma de 37 dólares se você não tem 200 para comprar da Microsoft? Exato. Para ter uma inteira do que... Exato, exato. Então, uma estratégia, como foi falado, de botar mil dólares por mês, então você vai conseguir fazer algumas escolhas. E aí a estratégia é botar mil dólares, aquilo ali deu um dividendo, algum dividendo deu, mês que vem pega e bota mais mil dólares, aí aquele dividendo reinveste também, junta no bolo, compra mais uma e assim vai, é feito bola de neve para ir fazendo a tua poupança ao longo do tempo. Tá, mas mil dólares é meio pesado, a gente falou de mil reais. Mil reais dá o quê? Dá uns 150 dólares, sei lá, eu consigo fazer alguma coisa com isso ou o americano vai cuspir na minha cara e me mandar de volta? Com quanto? Com mil reais por mês. Não tem problema. Qualquer aporte, talvez no primeiro aporte, algumas corretoras pedem um aporte de mil, mil e quinhentos dólares. Entendi. Ah, no primeiro, no primeiro investimento que eu vou fazer eu tenho que ter uma... É, mas é baixa. Mas deixa eu entender, tu não precisa ter uma conta corrente, tu vai direto de real para dólar na conta da corretora, é isso? Sim. Não tem outro banco no meio do negócio? Não, não, tu abre a tua conta na corretora, lá nos Estados Unidos, é a corretora de ações e aqui no Brasil tu faz uma transferência direto para a tua conta lá. E a hora que quiser fazer o resgate, a mesma coisa. Agora, e se eu estiver faturando nos Estados Unidos, aí eu pego esse dinheiro e invisto na corretora americana? É só o normal deles, vamos dizer assim. E aí eu fico fazendo um... Essa seria a melhor lógica, né? Gerar o dinheiro em dólar e investir o próprio dólar que você gerou. Sim. E pegar o visto e morar lá, mas veja, né? Exatamente, cujo pra isso. E me diz uma coisa, mudando um pouquinho aqui o assunto de saco pra mala, essa história dessa turbulência política que está acontecendo agora, que eu não sei o que está acontecendo, os caras são tão bons de contar a carta lá em Vegas e não conseguem contar os votos. O que isso pode impactar? A instabilidade, não necessariamente um ou outro, mas essa instabilidade, ela impacta muito no mercado de investimento? na véspera das eleições, o mercado caiu bastante. Então, depois que no dia 13, que foi a eleição de fato, o mercado voltou e vem voltando aí com força. Hoje eu não olhei ainda como é que abriu, mas impacta. Mas isso é volatilidade, né? Sim. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? É, exato. A Bolsa, acho que está subindo o quê? Faz uns 12, 13 anos, tem uma subida relativamente estável para cima, né? Vamos dizer assim. Então, a gente não sabe exatamente o que a coisa vai caminhar. Pode ter um período ainda de baixo que vai acontecer. Pode, exatamente. É volatilidade. Então, pode cair, vai voltar. Então, é que a gente fala assim, fique alheio a essas coisas. Pense que uma queda dessa é um bom momento de compra. Entendi. Tu não gostaria de ir no supermercado lá que tu compra... Está em promoção? Está em promoção. Está aí o quilo do arroz, está um real. Mas tu vai lá, tu gosta de comprar aquela cerveja lá. Sim. E aí, tu chega lá, porra, ela está barata. Tu não fica feliz? É, eu compro um monte. Então, assim, aproveita esse momento de baixa e compre. A 3M vai estar no mercado americano, está há 100 anos, vai estar... O próximo 100, ela vai estar lá. A Johnson também vai estar lá. Então, aproveita o momento de baixa e compre. Poucas... Agora, nessa carteira de investimento que nós temos lá, tem 60 empresas. Não, 50 empresas, desculpa. 50 empresas. A carteira é uma carteira de vocês, do investimento de vocês, não de cliente. É, é nosso, da Pride One. É um fundo que nós temos lá. Então, é composta por ações e rates, que são fundos imobiliários. Na prática, também é uma ação, só que tem uma característica um pouco diferente de taxação. Nessa pandemia, das 50 empresas, cinco cortaram dividendos. Uma delas é a Disney, que é bem conhecida. Mas a Disney parou, né? Sim, sim. Parou. Mas muitas outras... Você continua dono do papel, só para entender. Você continua dono do teu papel, só que você não é mais remunerado por ele naquele período. Isso, como acionista, eu não estou ganhando nada. Entendi. Como se a empresa não estivesse dando resultado, porque não está. Não está. Não está, exato. Não está. O dividendo, digamos assim, a empresa já era, ela tem lá um resultado financeiro, vai dar lucro, e uma parte desse lucro ela pode ser dedicada como sendo dividendos para pagar os acionistas. O lucro está sendo distribuído. Entendi. Um lucro pode ser guardado, outro lucro pode ser distribuído. O que está sendo distribuído é chamado de dividendo. Quando não tem lucro, não tem lucro. Então, para preservar o caixa, para enfrentar esse período, essas cinco empresas, as outras quatro, uma é uma rede de outlets, e as outras três são hotéis, fundos imobiliários de hotéis. Então, foi um mercado que realmente parou. Até tem fundos de imobiliários, outros de indústria, de hotéis, que seguiram pagando, mas esses daí resolveram, vamos parar de pagar, a Disney resolveu parar de pagar, para segurar o caixa, porque não sabia quanto tempo ia acontecer isso. Mas, quer dizer, o que agora é bom? A Disney, ela está lá há quantos anos? E ela vai voltar? Sim, claro. Não tem um concorrente que vai se aproveitar, mas provavelmente ela vai crescer. Então, é um bom momento de compra, é um bom momento de compra. Muitas pessoas têm que ter estômago para fazer isso, está caindo, estou comprando, mas ela é boa, é uma pagadora. Nós lá, na Praia de Um, a gente resolveu, essas específicas que pararam de pagar, nós não compramos mais nada, mas as outras caíram também, então, Pfizer caiu, Johnson caiu, 3M caiu, a gente seguiu comprando. O Algrisa, a gente compramos bastante agora, recentemente, a gente seguiu comprando. O preço dela caiu, pô, está barata, vou comprar, aproveitar, ela vai voltar. Então, essa é a estratégia. Isso aí foi uma educação também que eu tenho ao longo do tempo. Exato, exatamente. De comprar, não vou comprar empresa que está barata e não está pagando dividendos, mas as que estão seguindo pagando, que estão lá, vamos aproveitar, que está barato, vou comprar mais, é que nem a cerveja, estou super caro, eu vou continuar bebendo cerveja o resto da minha vida, então vou aproveitar que está barato. Exatamente, é isso aí. E você faz toda essa orientação, porque, na verdade, é o que você falou, é um processo de você aprender a lidar com isso, aprender a entender. Uma coisa que eu comecei a mudar na minha cabeça tem alguns anos é inverter a lógica do juro, em vez do juro trabalhar contra você, fazer o juro trabalhar a teu favor. Não pegar empréstimo mais, você está falando? Não, exatamente, fazer o... Não pagar parcelado? É, não pagar parcelado, não pegar empréstimo, nada que o juro esteja contra você, né? Eu não sei, agora o juro negativo está começando a ficar interessante pegar dinheiro emprestado, trono doido, não é? Pois é, mas acho que essa inversão de lógica, você começa a mudar teu pensamento, né? Porque as pessoas sempre falam, né? Ah, você tem que guardar o dinheiro, vá lá e compra a vista, né? Isso é muito falado. Só que eu acho que existe uma falta da segunda explicação, do porquê disso. Porque é o seguinte, claro, você tem... Todo mundo paga juros, a gente, para viver, você precisa fazer isso, você vai financiar um imóvel, vai financiar um bem imóvel, é natural. Agora, essa decisão que você toma, você tem que colocar muito bem na balança, se você está produzindo um desgaste financeiro a longo prazo, ou se você vai enxergar e vai mudar a lógica de promover um superávit financeiro, digamos assim, né? Um juro que vai estar trabalhando a teu favor. Vocês ajudam as pessoas nesse processo, assim, de... Sim, então, como eu falei, nós não damos recomendação, mas da educação. Então, a gente mostra, quais as estratégias que podem ser adotadas, qual o caminho, por que a gente investe nessa empresa e não investe na outra. Ah, então, se eu chegar assim, ah, o que eu compro, Carlos? Você não vai me dizer, compra a Disney, não. Você vai me dizer... Não, nós estamos liberando uma área de membros nos próximos dias, e lá vão ter algumas empresas que a gente... São recomendações, mas não, não, compra, mas lá está... É muito claro, assim, eu estou dizendo para você comprar, analise essa empresa, eu quero que você aprenda a ver... por que a gente compra aquela empresa, por que a gente recomenda, quais são os pontos que a gente olha, faz as análises, e são as análises... Facilmente a pessoa pode aprender, com alguma dedicação, tem ferramentas que auxiliam isso hoje, ela não precisa sair lendo balanços de empresas, todo o quadrimestre. Então, a gente vai dar alguns caminhos que elas vão poder entender, como é que a gente analisa, e ela faz as escolhas dela. Então, é esse o trabalho que a gente busca dar, educacional. Sim, perfeito, perfeito. E fazer essa inversão de lógica, na cabeça das pessoas, isso que eu acho que é o mais interessante. Eu estava conversando com o Ferrari ontem, a gente estava... De vez em quando o Ferrari acompanha os bitcoins ali, me fala, olha o que está acontecendo, não sei o que e tal. E aí, ontem a gente estava trocando uma ideia, e a gente fez uma conta, que valorizou mais de 300 vezes o bitcoin, nos últimos 7 anos, 340 vezes. Aí a gente fez uma conta rápida, se um cara investisse 20 mil reais, lá em 2013, ele teria 7 milhões hoje, de reais investidos. Você comentou antes de começar a gravar, que já flertou com o bitcoin. Como é que você enxerga essas novas formas de investimento? Eu flertei com o bitcoin, mas como algumas pessoas gostam que é um mercado que não é regulado. No começo me interessei também, mas depois, isso para mim foi contra. Numa estratégia de longo prazo, eu vejo que onde guardar a custódia do bitcoin, isso tudo é um pouco incomum para mim. É um mercado que realmente é sensível à segurança, me parece. E o que eu busco é justamente segurança. É o teu perfil de investidor. Exatamente. Eu não julgo quem investe em bitcoin, de maneira alguma, mas, no longo prazo, por segurança, a gente optou por sair desse mercado, que a gente flertou realmente no início, mas não nos pareceu, de longo prazo, uma estratégia muito assertiva, na nossa visão. O que a gente teve é uma mudança drástica. A maior parte dos ativos que a gente tinha no passado, eles eram aportador. Então, você tinha direitos de terra, você tinha ações das empresas aportador, coisas assim. E todo esse mercado caminhou para uma estratégia de registrado titular. Vai ter um titular da ação, que é dono daquela ação, e aí tem toda uma lógica de custódia. Então, o negócio tudo evoluiu para que a gente não tenha mais esse ativo aportador. Esse negócio do aportador é como se fosse aquela história dos caras guardarem os títulos de terra num cofre. Ou a ação de uma empresa. E aí, se alguém vai lá e rouba aquele papel, passa a ser deu. Literalmente. Era louco isso, né? É só dar um trem e pegar uns papéis. A minha leitura é que, assim, a gente está no caso de criptomoedas, a gente está numa situação muito parecida. A gente está numa situação onde a gente não sabe como guardar, porque a gente não tem uma história de guardar, né? Tipo, quem é que fica guardando a ação no cofre dentro de casa, né? Tipo assim, né? E aí, estamos falando aí de um pendrive ou de uma carteira virtual de uma empresa que está lá na Lituânia e tu não sabe quem que é. Então, isso dá um pouco de... Não, não é legal esse paralelo. Então, assim, se o cara rouba um pendrive que tem bitcoins, o bitcoin é dele. É o portador, né? Quem conseguir usar ele é dele, de certa forma, né? Que loucura isso, né? É, mas assim, é tipo... Você pegar dinheiro e enfiar debaixo do colchão, teoricamente, né? Se alguém chegar e roubar, tu vai dizer assim, pô, ele roubou meu dinheiro. Tá, mas como é que prova? Como é que... Exato. Tipo... Não tem teu nome no dinheiro, né? Exato. É o portador. Então, tem esses problemas todos como todos. Mas, no lado da criptomoeda, está caminhando também para ter custódia, né? Então, alguns bancos, em alguns lugares do mundo, estão começando a autorizar a custódia, que os bancos faziam a custódia da criptomoeda. E aí vai ficar mais fácil fazer investimento nessas condições. Já existem alguns fundos. E teve um caso recente aí, acho que não foi esse ano, se for ano passado, o cara de uma corretora que tinha a custódia de, sei lá, quantos milhões de dólares. Eles adoram perder, né? O cara morreu numa... Estava fazendo um retiro no Nepal, sei lá, morreu e... Ninguém sabe como... Pô, o cara ganha dinheiro para morrer no Nepal, cara. É, sim. Tipo num lugar mais remoto. E aí, parece que o corpo não apareceu e o cara está dado como morto e todo mundo que tinha dinheiro na corretora dele ficou sem dinheiro. É uma ótima maneira de subir, né? Sim. Mas, assim, quando tinha ação ao portador no passado e coisas parecidas, também devia ter esses rolos, assim. Alguns bancos chegavam lá, o funcionário... Tem ouro também, tipo, esse negócio, né? Por que guarda o ouro também é um ativo ao portador, né? Você chega a guardar aquele negócio, tem os mesmos problemas. Aí tem um funcionário lá dentro que chega lá e chega e rouba o ouro. Então tem que chegar, tem que botar câmera, tem que botar qualquer coisa. É que é mais difícil porque esconder o ouro é mais difícil, né? Agora tu roubar uma bolsa com um molde pendrive... Cara, o problema é o seguinte, é que uma que é 100 gramas de ouro é pequeno, é leve e vale muito. É verdade, é verdade. Não é que eu tô com aquele raciocínio de cofre de banco de filme, assim, sabe? Aquela montoeira de barra de ouro. Mas realmente, assim, o ouro, inclusive, continua sendo um investimento mais seguro, assim. Sempre que dá uma treta no mercado financeiro, todo mundo corre pro ouro. Tem moeda, investimento em moedas ou investimento em metais preciosos, tem isso feito? Não, não. Nunca investi. Um esmeraldinho, outro, um rubizinho. Tem pedras preciosas também, a estratégia que a gente tá usando realmente é de ser sócio de boas empresas. Então, lá atrás, a gente, depois de flertar com alguns mercados diferentes como o Bitcoin, a gente viu que não, vamos seguir de sócio. Não fecham com arroz aqui, que é o mais... Empresas bem-sucedidas, provadas há mais de 100 anos. Com um bom histórico de pagar dividendos, respeito aos acionistas, então, boa governança. e encontramos isso no mercado americano com lá, como falei, com mais de 10 mil empresas nas duas bolsas, das principais bolsas lá do mercado. Sim, sim, não, bacana. Na verdade, é uma lógica de você... E o mais legal disso é que quando você faz um raciocínio nesse sentido, você pode desenvolver qualquer outra atividade. O teu tempo, ele não fica bloqueado naquilo, né? Bem falado isso aí. Porque a nossa estratégia não é especulativa, então, é de ser sócio de boas empresas. dentro de tudo que eu estudei, que tentei, busquei alguns caminhos para alcançar uma riqueza financeira, também teve as estratégias de especular, day trade, comprar e vender no mesmo dia. Cara, mas é muito... Você já fez day trade? Já, já. É legal, é emocionante. Tem que saber o que é, né? Exatamente. Ver se funciona a estratégia, eu estudei, análise técnica, mas isso aí toma muito tempo. Tu tem que ficar focado em duas, três empresas, ou até cinco, eu vejo como viável. Mas imagina, tu acompanhando cinco gráficos ali diariamente, desde que abre o mercado. E aí, depois que o Twitter ficou popular, meu amigo, qualquer análise técnica vai por água abaixo de uma tweetada do Trump, do chinês, do Bolsonaro. Então, assim, tu montou um setup para fazer uma operação baseada no gráfico lá de três meses, de quinze minutos, disso. Num Twitter foi tudo por água abaixo. E aí, rema de novo. Então, assim, é uma TV em cada gráfico e uma TV no Twitter. Mas o dedo não é tão rápido quanto o dedo do Twitter do Trump. Então, assim, aí entra mais numa especulação e se toma o dia inteiro. Tu fica num estresse. E, muitas vezes, o emocional é o que mais pesa nisso aí. Porque aí, tu deu um calo ali, está rodando a operação, mas aí tu fica tenso com o mercado. Muitas vezes, o teu emocional, tu poderia até ganhar mais, mas tu sai da operação e aí acaba não tendo a rentabilidade que tu quer. É um pôquer, na realidade, né? Literalmente, né? Se você chega lá porque alguém vai ganhar, alguém vai perder nesse rolo todo. Sim, é muito dinâmico o mercado baseado nessa volatilidade que a gente está e, pela questão de tempo, estratégia, propósito de vida, a gente optou por seguir não especulando, e sim investindo. Tá, e agora a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte, em quanto tempo eu consigo construir uma renda? Claro que isso depende do investimento, mas em quanto tempo eu preciso construir essa estratégia de formar uma renda com investimento em boas empresas a ponto de eu ficar de camisa floral no Caribe tomando pinha colada. O quanto antes? Começar? Saindo daqui eu já vou pegar o... Vou refazer a pergunta, então, vamos fazer assim, qual é a prática de mercado de uma empresa consolidada de pagamento de dividendos com respeito à ação? É que assim, nós estamos numa estratégia ali, tem empresas que pagam um e meio ao ano, Microsoft, do teu investimento. 1,5% do prestação? Isso, do papel. Ao ano? Ao ano. Só que a Microsoft é uma empresa que tem um crescimento, uma valorização forte, então, tu vai ganhar... Ganha duas vezes, ganha no dividendo e na valorização. Então, empresas tipo o Algris, que eu tenho citado aqui, ela paga 5% ao ano, só que o crescimento dela, ela já está pesada, já é empresa de varejo, de farmácia, então, ela enfrentou aí vendas online tomando parte do mercado dela, mas ela está muito bem consolidada. Então, o crescimento dela é mais lento. Então, tem dois caminhos de ganhar dinheiro, é com o dividendo e o outro é com a valorização da empresa. Então, na carteira, a gente tem hoje apenas duas empresas de tecnologias, a Microsoft e a IBM. A IBM é uma empresa centenária também. A Microsoft é uma empresa mais nova, mas é antiga também. o dividendo da IBM é mais alto, acho que está três e pouco. Mas, a Microsoft tem um crescimento maior e o aumento de pagamento de dividendos dela é muito maior. Então, a Weez tem crescido nos dividendos 2% ao ano, mais ou menos. A Microsoft tem pago apesar de estar 1,5%, mas quando ela aumenta o dividendo ela aumenta 8% ao ano. Então, é o efeito bola de neve. Como tu falou, para valer os juros trabalhar a teu favor. Agora, quanto tempo? Isso aí depende muito do teu investimento. A gente pensa que quanto antes você começar, mais cedo você pode estar já com uma independência financeira. Não, talvez, para parar de trabalhar, mas a liberdade financeira de escolher no que tu vai trabalhar. Exato. Então, tu não ficar vivendo de um salário. Então, muita gente vive de um salário hoje. E se ela perde aquele salário, ela perde tudo. Claro. Então, o que a gente tenta falar para as pessoas é que trabalhe na sua independência financeira. Primeiro, para fazer o que você gosta, que tem algum propósito para você. E aí, isso vai te dar dinheiro. E aí, você vai ter mais dinheiro para investir na tua aposentadoria e vai te fazer chegar a esse ponto de estar no Caribe com a camisa florida muito mais cedo. Tomando pinha colada. Eu estou fazendo uma conta rápida de cabeça aqui. Tomara que a gente se encontre no Caribe. Aluguel de imóveis, é normal que você pagar meio por cento ao mês de aluguel, acho, meio por cento do patrimônio, talvez. Sim. Então, isso dá talvez seis por cento ao ano. É isso, é um imóvel deixando alugado. Sim. Então, provavelmente, você vai conseguir um pouquinho melhor com a ação, talvez. E não tem estresse do imóvel, não tem inquilino, não tem desocupação. Na verdade, tem todo o problema de ter que pagar imposto. A infiltração no banheiro. A vacância, o cara sai, aí você fica ali pagando os custos do imóvel, do condomínio. Aqui que deprecia, isso é um inferno. A ação da empresa, em princípio, ela não deprecia. Digamos assim, ela está sempre... O imóvel pode valorizar também, então tem chance de valorizar. mas a liquidez de uma ação é imediata, quer vender tudo que você tem hoje, liquida, agora quer vender, bota a placa lá, imobiliária, comissão do corretor. Aí vai aquela proposta indecente, que fala assim, vou me livrar dessa porcaria. Exato. Não estou dizendo que é um negócio ruim, são estratégias, depende do capital que você tem, pode ser uma boa ideia, aparecer um imóvel bom, compra aluguel, então faz sentido. Usa o aluguel para a compra ação. Sim. Então, aí é uma estratégia de diversificação de investimentos, porque hoje você não precisa comprar também mais imóveis, você pode comprar um fundo imobiliário. Sim, é equivalente, de certa forma. É equivalente, completamente equivalente. Só que sem o estresse de ter o imóvel. Se tem o imóvel, tem a gestão, então tem um fundo imobiliário. Acho que é o caminho natural, eu faria isso, mas tem muita gente que vive de aluguel, de imóvel, de aluguel, mas daqui a pouco sai uma linha de ônibus que passava na frente do teu imóvel, mudou de lugar, não tem mais ônibus naquele bairro, e aí o teu imóvel caiu no preço. Daqui a pouco sai uma oficina mecânica na frente do teu imóvel. E esse negócio... Tem algumas características que você não sai mais do imóvel. Eu vejo placas aí de alguns imóveis que eu vejo assim, cara, isso aí não vai alugar nunca mais. Ou o cara derruba, chama uma construtora porque não vai alugar mais. Ou vai ter que passar o imóvel para... É, e o lado da liquidez, que é um problema você... Como é que é? Se casar com um problema, vamos dizer assim. Exato. Sim. E hoje em dia a coisa está muito dinâmica. Essa indexação do dólar é que é um negócio que é louco porque é o seguinte, hoje eu sou brasileiro, quero viajar, beleza, então vamos programar para viajar para os Estados Unidos. Então eu tenho uma renda em real, eu vou ter que planejar tudo para comprar dólar, que custa seis vezes mais, vou ter que comprar passagem aérea e tudo. Se você constitui uma renda que já tem essa visão, você na verdade pode estar em qualquer lugar do mundo porque você já está assassinando em dólar. Eu acho que você consegue até um cartão de crédito numa corretora dessa ou não? Você pode vir em um banco lá no banco americano e pedir um cartão de débito, crédito. Pois é, você pode chegar e deixar a sua renda lá e consumir fora, você não precisa pagar em real. Como estrangeiro, você pega um cartão de crédito, mas você vai ter que botar uma garantia, né? você quer um cartão de mil dólares, você vai deixar em calção lá mil dólares. Então, é um... É, o cartão de débito é simples, é isso que você está falando, né? É, o débito é muito simples. Aí existe a arbitragem geográfica, né? Por exemplo, você fatura em dólar e mora... Em qualquer lugar do mundo. Na Tailândia, que vale... Eu já vi um cara, conheci um cara no YouTube que fazia isso, cara. O cara tinha uma renda em dólar e o cara morava num país muito barato. Sim, aí com... O Brasil está meio assim já, cara. É, está meio assim também. Nós estamos caminhando para isso, então, olha só como é que está o nosso câmbio aqui. Então, o cara lá com... Na Tailândia, hoje, com mil dólares, por exemplo, mil dólares, deu cinco mil reais. Poucas pessoas têm uma renda dessa disponível aí. Fácil. Sim, sim, com certeza. Não, mas é legal. E me diz uma coisa, você falou que na tua carteira de tecnologia você tem IBM e Microsoft, né? Você não gosta do Elon Musk, ou Apple da vida, Tesla ou Apple? A Amazon não paga dividendos. Ah, não paga? Não, não paga dividendos. Pô, o Bezos é tão ruim assim. É que a estratégia dele ele investe muito na empresa, então ele... Mas a ação valorizou. Ah, tá. Daí eu tenho o valor do papel. Eu compro aquilo ali. Sim. Eu compro hoje por 100 dólares, por exemplo. Porque ele basicamente quer comprar o mundo, né? Então, ele quer... Qualquer coisa que envolve comprar material ou coisa parecida, ele quer que a Amazon faça essa venda. Então, assim, a estratégia dele é dominar o mundo. A Apple, não tenho ainda, mas está no radar, mas eu tenho bastante receio de... A tecnologia da Apple, ela necessita muito de venda, de consumo, né? E teve experiências de empresas de telefonia. A Apple não é empresa de telefonia, né? Sim. Produtos para isso, tipo a Nokia, a Ericsson, que meio que sumiram do mercado. Então, é um pouco conservador. Acho que tem... Como o mercado americano é muito grande de opções de empresas para compra, a Apple ainda não entrou no nosso portfólio. Entendi. Não, porque é interessante, né? Porque na cabeça da pessoa comum, tipo eu, que não penso com cabeça de investimento, a primeira empresa que eu pensaria em comprar é... Mas é tipo assim, eu acho que é como ele está falando. Não é IBM. Eu entendo, mas... Então, para mim, a IBM nem existe mais, assim, na minha cabeça, né? Teoricamente. A IBM é corporativa, então, tu não vê a IBM em cima da mesa, mas ela está atrás do pessoal do TI, lá no CPI, ela está lá, né? É porque quando faz um investimento de alguma coisa assim mais na crista da onda, ele fica mais especulativo, né? Ele pode subir muito rápido e também pode cair muito rápido. Sim. Então, depois de uma IBM que está 100 anos no mercado, como é que tu pode olhar a história dela e ela está tentando manter uma rotina, né? De crescimento, né? Sim. E a Apple era muito personificada no Jobs, né? Sim. Então, com a saída dele... Deu uma... É outra empresa. Houve esse temor como é que ela ia seguir. Então, a nossa estratégia também é assim. Se eu não penso em ficar cinco anos com aquela empresa, eu não compro. Então, eu não... Se eu olhar aqui... Puta... Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. É uma coisa para não me incomodar. Se eu for para comprar, é para ficar cinco anos com essa empresa, no mínimo. Então, eu não penso no curto prazo. Então, a ideia é essa. E a Apple, olhando para cinco anos, puta, o que mais que ela vai lançar, né? E o Jobs não está mais lá? Será que eles vão ter ainda a visão criativa que ele tinha e tal? Existe uma preocupação a respeito disso em empresas de tecnologia. Então, assim, como... Isso é legal ressaltar, né? Como o comportamento daquela empresa no mercado influencia diretamente a decisão de quem está investindo. Do tipo... Mas é claro, ela precisa lançar uma coisa muito nova, muito massa para... Mas, assim, às vezes, tu queres fazer parte do sonho do Elon Musk, entendeu? Mas tu tens uma precificação naquele negócio. Então, tu vai te comprar aquele negócio porque tu pegar a loucura dele, vamos dizer assim. É, não, mas não só isso. É que, assim, se o Jobs está vivo, eu sei que ele é um gênio e ele já fez o iPhone. Então, ele pode tentar repetir essa façanha. Então, eu vou comprar porque a chance disso acontecer é real. Como o Jobs já morreu e ela virou uma empresa mais tradicional, digamos assim, mais estável, é muito difícil que tenha um novo ponto fora da curva. É, então, o Jobs foi mandado fora da empresa, fora dele. Depois, a empresa quebrada, ele voltou e criou o que ela é. Nossa! E, nesse meio tempo, ele criou a Pixar, assim, só com a foto brincadeira. Mas, antes dele voltar, a ação estava lá embaixo, um bocado de dinheiro não é que é com a ação da época, daquela época. Sim, sim, sem dúvida. E uma coisa que, até, tinha ajudado um gancho e eu perdi, uma coisa que é importante na escolha da empresa é saber o que a gente chama de força econômica. Qual a dificuldade que algum concorrente vai ter em batê-la naquele mercado? Então, por exemplo, a Disney, ela tem uma estrutura física monstruosa. Quem que vai criar? E fora os personagens, né? Eu sei, Beto Carreiro. Beto Carreiro, tipo, Então, é assim, a gente pensa no força econômica. Quanto difícil vai ser alguém bater aquela ali? A Algris que eu tenho citado aqui. Ela tem uma rede de farmácias, eu não sei quantas lojas ela tem de cabeça, mas, quem que vai conseguir constituir uma rede tão grande quanto ela? E assim vão outras. A Microsoft, com o Windows, não se inventou mais nada. E até teve problemas de regulação, quanto a venda casada, tu compra o computador compulsoriamente, tu estás comprando o software. Então, é assim, quem que consegue criar esse fosso, que a gente brinca que é o fosso por causa do castelo, né? no passado, construiu o castelo e tinha o fosso, né? Quanto mais fundo o fosso, mais difícil invadir o castelo. E aí a gente fala disso aí para as empresas. Ainda botavam os jacarés ali. Sim, sim. Jacaré, piranha. Então, isso que a gente olha também quando vai comprar uma empresa. Quanto difícil. Aí a Samsung está ali, né? Com a Apple, né? Então, é uma briga de mercado forte. E teve esses históricos de Nokia, Ericsson, aquele que abria também, como é que era? Motorola, não. Motorola. V3. Motorola V3, saudoso V3. Então, é um mercado, assim, que preocupa um pouco dessa tecnologia, porque são coisas que podem ter uma subida muito grande, mas, de repente, é uma descida na mesma velocidade. Então, o fosso econômico é algo que a gente sempre está preocupado e olhando como é que vai ser para alguém bater esse concorrente. Coca-Cola. Enquanto, ela já sofreu com a entrada de algumas marcas, mas ela segue aí e vai diversificando. Hoje, a Coca-Cola também vende café. Ela comprou uma das maiores redes de café da Europa. Acho que fugiu o nome agora. Então, entrou no mercado de água. E compra um monte de outras marcas pequenas. Isso que é legal, porque quem investe na Coca, por exemplo, a Coca que você toma, a própria Coca paga. Isso é um assinio legal. O Carlos tem Coca grátis. Estavas falando ali do negócio da... Estou tentando voltar àquele assunto que você tinha falado sobre a questão da custódia e da maquia da herança. Quem investe em pessoa física, lá, ela vai ter, digamos, problemas, porque ela vai ter um imposto relativamente alto. Se você tem um patrimônio nos Estados Unidos e você morre, o imposto sobre herança pode chegar a 40% do Estado. Então, você faleceu, vai passar para a sua esposa. vai ter que pagar 40% do que você tem e vai para o imposto de herança. E vai ter que mostrar isso lá nos Estados Unidos que você morreu ainda, tem todo esse rolo ainda. Mas as corretoras, olhando para esse problema, quando você abre uma conta na corretora, você pode vincular a mais uma pessoa, um filho, alguém de confiança, obviamente. E aí, se você faltar, aquelas ações seguem com a custódia com aquela pessoa que você deixou como sucessor. Sem ser herança. Sem ser herança. Ah, perfeito. Então, essa é a estratégia do negócio. Quando for abrir uma... Você escreveu, tem escrito em um dos artigos que a gente tem publicado no blog lá. Opa, então, uma indicação aí, pessoal, acessar o Pride One. Está na tela ali, Pride One. Procura ali na parte de... No blog. No blog. E assina a newsletter que eu assino, acompanha, é bem legal. Legal, obrigado. Então, isso fica resolvido quando abrir a conta na corretora já vincular uma pessoa como sócia na carteira. Porque, se quiser fazer alguma coisa mais elaborada, vai ter que ter uma empresa para poder ter uma estrutura de governança, de respeito de herança e coisas parecidas. Sim. Aí, se quiser depois constituir mais alguma coisa, por exemplo, comprar imóveis nos Estados Unidos é muito normal, justamente por essas questões e outras, fazer no nome de uma empresa. Então, a pessoa que está pensando numa... uma estratégia não só de ações, mas de entrar em alguns outros investimentos nos Estados Unidos. Levar a vida para lá, vou dizer assim. Mover a vida para lá, criar uma estratégia de mover a vida para lá, começar a faturar em dólar, daqui a pouco tem um imóvel lá. Construir uma empresa é um passo natural. Hoje, como eu falei, é muito fácil construir uma empresa lá. é caro manter uma empresa lá? O custo para abrir uma empresa lá depende da estrutura de quantos sócios e quantas pessoas vão participar. Vamos botar uma conta redonda, mil dólares você consegue abrir. É uma empresa lá. A manutenção depende também como ela vai ser, qual vai ser o movimento dela. Pode botar aí mais uns 150 dólares por mês para manter a empresa. A gente aqui paga uns 600 reais para o contador para poder deixá-la rodando. no final do ano tem que fazer imposto de renda. Então, aí vai mais uns 200 dólares. É um rolo parecido. É. Aí tem uma indústria para manter esse negócio. o que é importante também é falar que construir uma empresa vai te dar a abertura talvez para você quer fazer aquela estratégia de ter um infoproduto ou fazer trabalhar dropship. Então, você tem uma empresa constituída lá que dá essa movimentação você pode usar a mesma empresa para fazer várias coisas. Então, investir no fundo ter a estratégia de comprar um imóvel faturar lá um e-commerce alguma coisa nesse sentido. Claro. E para a gente ir caminhando para o final do nosso papo uma curiosidade que me veio agora tem esse processo você tem um perfil bastante conservador pelo que a gente conversou aqui de investimento a longo prazo etc. Mas assim a título de experimentação de brincadeira digamos assim você já fez algum tipo de investimento em algo que poderia ter um crescimento muito rápido com um perfil mais especulativo cito um exemplo eu vi umas notícias que algumas startups que estavam envolvidas com esse processo da vacina do coronavírus por exemplo que estavam fazendo estudos de saúde nessa área ou outros estudos que não necessariamente nesse sentido mas assim empresas de oportunidade isso você já chegou a experimentar? Qual foi a tua... Já aqui no Brasil aqui a gente tem uma linha de empresas que a gente chama de small caps são empresas menores que podem ter um crescimento grande que eu já investi mas hoje não tenho atuado nesse mercado mas small caps são empresas que também o tiro pode ser para baixo então ela pode ter uma valorização grande quanto maior o prêmio maior o risco então quando o prêmio pode ser bom mas também pode dar errado então small caps é uma opção de uma categoria de ações que para quem quer talvez arriscar um pouco mais para ter um prêmio melhor é uma possibilidade então de ações só que falando como você citou de oportunidade olha só como é que foi montada a carteira não foi pensado em coronavírus quando foi montado foi montado lá em 2018 eu estou com uma carteira com Pfizer que está na corrida pela vacina e tenho na carteira Johnson a Johnson 100 anos a Pfizer também é uma empresa super tradicional já teve uma grande sacada lembra do Viagra é Pfizer a valorização que eles tiveram quando eles conseguiram fazer esse medicamento deu uma subida grande e agora está aí também numa corrida pela vacina então duas empresas tradicionais mas só que tem esses mopicos de oportunidade de estar dentro e que é absurdo porque assim por exemplo a Johnson com essa produtos para higiene por exemplo para desinfecção como esse tipo sei lá lenço umedecido higienizador cara isso só deixa eu só fazer um comentário sobre o ponto particular acho que de repente pode ser útil para quem está consumindo eu pelo menos eu tenho uma visão da como é que é da que o Nassim Taleb fala sobre a questão da estratégia barbel que ele fala você tem um conjunto de ação de investimentos que eles são relativamente conservadores bastante conservadores e uma parte muito pequena dela com ação especulativa com potencial de dar muito alto ou muito baixo como é que é você perder você aceita perder aquele negócio porque a maior parte do teu negócio está investido em uma coisa conservadora eu gosto dessa visão e eu acho até recomendo para qualquer um praticar eu acho que quando você está por exemplo fazendo investimento em ação de repente deve ter uma boa quantia de dinheiro uma visão conservadora e de repente a Pride One seja uma coisa mais especulativa que está se fazendo o teu empreendimento do teu negócio por exemplo a Pride One ela gera o caixa para fazer os investimentos mas é uma empresa tem risco tem coisa parecida é uma ação relativamente mais especulativa que investir em uma ação certo? sim você entende? eu entendi do seu ponto de vista e seguindo nesse modelo que a gente montou de realmente seguir uma trajetória de longo prazo hoje nenhuma ação que está na carteira ela representa mais de 5% da carteira e nenhuma ação da carteira em dividendos representa mais que 5% da carteira entendi então a nossa regra é a regra dos 5% ou seja se o impacto ele não é tão grande se for negativo exato e aí isso é essas 5 ações olha o número que coincidência essas 5 ações que cortaram dividendos estamos seguindo tranquilo a carteira está indo ela foi compensada pela corrida da vacina digamos assim do outro lado e valorização e dividendos várias empresas mesmo na pandemia aumentaram dividendos algumas essas 5 cortaram mas outras aumentaram outras baixaram então com a regra de que nenhuma delas pesa mais que 5% a carteira fica tranquila ela não sofreu tanto quanto o que eu considero eu tenho uma parte investida com uma visão mais conservadora multimercado e coisas assim e eu faço investimento antes em algumas empresas então na realidade eu tenho essa visão tem uma parte que eu chego que é especulativa estou correndo o risco de perder completamente o investimento naquelas empresas que eu fiz investimento antes então é uma parte também tem um pouquinho em criptomoeda eu não botei todo meu dinheiro em criptomoeda tem louco que faria isso mas alguma coisinha em criptomoeda eu botei então assim eu acho que a gente tem que sempre ter essa visão assim tem que deixar a maior parte das nossas coisas na sua ação conservadora e algumas coisas numa ação especulativa que você quer chegar e experimentar testar descobrir não sei se você concorda com essa visão concordo eu passei por essa fase de especular um pouco mais hoje ela está muito mais nessa estratégia mais conservadora de longo prazo acho que a idade vai te levando a isso então você aprende a não fazer mais caca não é nem fazer caca é porque você botar 100% em especulativo se a estratégia der errado o teu tempo tipo day trade o teu tempo para recuperar aquilo ali ele perdeu então o tempo é uma coisa que passou tu não resgata então o dividendo do ano passado eu não pego mais então eu quero pegar eu tenho que pegar para frente então isso é uma estratégia de quanto mais novo a pessoa mais cedo assumir mais risco no começo assumir mais risco e no passado eu fiz isso e me deu uma me fez um colchão crescer rápido então vale a pena assumir mais risco naquela época valia a pena assumir mais risco naquela época então hoje com 20 anos eu também assumiria mais risco porque eu tenho mais caminho ainda mas chegando nos 50 a gente não quer mais risco quanto tempo faz que você investe você começou com que idade eu comecei em 2004 ou seja entrar em em bolsa é legal ter essa noção temporal interessante acho que é isso o assunto foi bem bacana uma consultoria de alto nível de investimentos eu estou animado quem assistiu assistiu agora a gente vai fechar o canal e vai cobrar 100 reais você encontra esse vídeo na área fechada da Pride Run não a gente vai fazer no Shopify a gente vai vender em dólar porque a gente vai vender em dólar exato não mas é que é legal a gente pensa pouco sobre isso nós somos muito imediatistas a gente quer sempre ver o que vai acontecer amanhã e cara a vida é pensar a longo prazo você tem estratégias de longo prazo sim tem estratégias de curto de média de longo prazo exatamente sempre deve estar sendo atualizadas exatamente não mas show de bola Carlos muito obrigado cara obrigado eu que agradeço o convite espero que vocês se divertiram foi muito legal para vocês foi legal gostei é isso aí valeu Ferrari então até o próximo episódio pessoal o Dudu não falou nada ainda bem o Dudu já está abrindo a conta dele nas corretoras americanas ele já ganhou 100 dólares aqui situação especulativa é isso aí gente brigadão então e até o próximo jogando para a plateia vamos em frente vamos em frente que o próximo episódio promete legal um abraço valeu pessoal tchau tchau